Capítulo 41 Os Sinais do Nascimento de Cristo Néfi, o filho de Alamã, entregou os registros sagrados e as escrituras a seu filho mais velho, Néfi. Os nefitas viram os grandes sinais e milagres que os profetas haviam dito que aconteceriam antes do nascimento de Jesus Cristo. Mas outros nefitas diziam que o tempo do nascimento de Jesus já havia passado. Eles zombavam daqueles que ainda acreditavam nas profecias de Samuel, o Lamanita. As pessoas que acreditavam em Jesus Cristo e nos profetas ficavam tristes em pensar que alguma coisa tivesse impedido o cumprimento das profecias. As pessoas esperavam ansiosamente pela noite sem escuridão, sinal de que Jesus Cristo teria nascido. Aqueles que não acreditavam em Jesus Cristo escolheram um dia para matar os que acreditavam. Caso a profecia não se cumprisse, Néfi ficou triste por causa da iniquidade daqueles que não acreditavam no Salvador. Néfi começou a orar por todas as pessoas que iriam morrer. O Senhor consolou Néfi, dizendo-lhe que não haveria escuridão naquela noite. Jesus nasceria no dia seguinte em Belém. Naquela noite o sol se pôs, mas não ficou escuro. O sinal do nascimento de Jesus Cristo havia surgido. O povo ficou admirado. Aqueles que tinham planejado matar os que acreditavam nos sinais, caíram por terra e pareciam estar mortos. Eles ficaram com medo por terem sido malvados. Agora sabiam que o Salvador nasceria e que os profetas estavam certos. Houve claridade durante toda a noite. Quando o sol apareceu na manhã seguinte, o povo soube que Jesus Cristo nasceria naquele dia. As profecias estavam se cumprindo. Uma nova estrela apareceu no céu, exatamente como os profetas haviam anunciado. Satanás ainda tentou fazer com que as pessoas não acreditassem nos sinais que tinham visto. Mas a maioria delas acreditou. Néfi e outros líderes da igreja batizavam todos os que acreditavam e se arrependiam. As boas novas espalharam-se por toda a terra, porque as palavras dos profetas haviam sido cumpridas. Jesus Cristo havia nascido.